Queria voltar ao tema, você falou agora novamente da mobilização do movimento negro, eu queria voltar a pensar isso na esfera política. Há uma semana, há 10 dias, foi lançado o movimento, um manifesto, enquanto houver racismo não haverá democracia no Brasil. E é um manifesto que coloca o racismo integralmente associado a uma agenda de direitos, uma agenda de afirmação, de uma impossibilidade de um ambiente democrático enquanto houver racismo. Na sua opinião, as esquerdas e o campo progressista, que é quem sempre, tradicionalmente, sempre abraçou essa agenda, foi capaz de criar uma agenda política onde a questão racial seja um tema central e, mais do que isso, foi capaz também de criar espaços de protagonismo de pessoas negras? Eu poderia emendar, eu queria emendar essa pergunta. Desculpa, Thiago. É o seguinte, emendando na pergunta da Paula, há uma crítica que se faz às demandas colocadas não só por negros, mas também por mulheres, por homossexuais, e essa crítica é feita inclusive pela esquerda, de que ela abandonaria, desculpa, dividiria progressistas em vez de uni-los, que é a chamada pauta identitária, inclusive citada pela Vera no bloco anterior. Eu queria saber como é que você responderia a essa crítica, Silvio. E o Thiago ainda quer? Sim. Ó, três em um, quero ver seu poder de síntese. Não, mas só para complementar e aí também no campo, no papel da esquerda, especialmente de campos de progressistas brancos, a gente tem um dado importante que é a pouco investimento em candidaturas negras, né? Um levantamento do Globo mostrou que das candidaturas de 2018, somente 24% daquelas dos 11 maiores partidos foram ter investimento maior entre candidaturas negras. Então, no campo progressista, mais claramente branco, que tem essas críticas a pautas ditas e identitárias por eles, existe uma falta de investimento em candidaturas negras para sua viabilidade? Eu acho que é bom para a gente voltar na pergunta do Preto Zezé, porque ele fez questão de dizer que não é que ele está contra o movimento negro, afinal ele é um líder do movimento negro. Ele só queria saber desse aspecto de lideranças sociais e políticas mais amplas, de massa. Claro, o compromisso do Preto Zezé com o movimento negro é um compromisso inarredável. O Preto Zezé é um dos grandes lutadores que nós temos aqui no Brasil e eu entendi a pergunta dele, sim, mas eu quis responder de maneira mais ampla, esclarecer a pergunta. Agora, vamos lá. A questão primeiro da Paula. Bom, Paula, assim, olha só, o racismo, por isso que eu insisto, o racismo é algo que se infiltra nas instituições e, portanto, a vigilância permanente. A crítica, ela tem que ser permanente. A pergunta sobre se nós, apesar de sermos contra o racismo, será que nós não reproduzimos nas nossas práticas, ainda que inconscientemente, o racismo? Então, é só uma pergunta. Isso está também nos partidos políticos. Então, esse é um ponto fundamental. Veja só que boa parte da pauta, das agendas dos partidos progressistas na redemocratização é uma pauta também que foi sustentada e muito pelo movimento negro no final dos anos 70. Estou lembrando aqui do MNU. Estou a lembrar o seguinte, os movimentos sociais, os movimentos sem terra, é movimento negro, porque são os negros que estão ali também. Então, a gente um pouco, meio que apaga um pouco o movimento sem terra, ou seja, esses movimentos sociais, de maneira geral, que depois muitos encaixam na base dos partidos políticos, eles são também uma expressão muito forte do movimento negro, porque o que sustenta a questão racial é também a demanda dos negros por saúde, educação, moradia, renda, emprego, tudo o que a gente sabe. Então, acho que esse é um ponto importante. Agora, há uma dificuldade muito grande dentro dos processos internos dos partidos de lidar por conta do racismo institucional e estrutural com lideranças negras e com a pauta racial. Esse é um ponto também importante que a gente tem que entender. Então, o fato de ser um partido e partidos que, historicamente, são sustentados por agendas, que são agendas que se enquadram dentro de reivindicações históricas do movimento negro, não significa dizer que na sua organização interna e na sua apresentação eles vão reproduzir. Por isso que eu digo, representatividade importa, só que ela não é suficiente para lidar com as questões relacionadas ao racismo. Então, o segundo ponto. Agora, a pergunta do Tiago. A pergunta do Tiago, da Vera, é uma pergunta sobre o chamado identitarismo. O melhor livro sobre isso, para mim, que eu conheço, que problematiza isso, é um livro de um autor chamado Saad Haider, espero que o Tiago tenha a oportunidade de conhecer, um amigo, escreveu-se chamado Armadilhas da Identidade. Quem que fica focado em identidade? Não é a esquerda, é a extrema-direita. Quem que fica falando América para os americanos? Essas coisas todas. O supremacista White Power. Ou seja, quem faz isso, a pauta identitária com foco nas identidades, é a extrema-direita. Agora, você tem, no campo da esquerda, veja, esquerda é muita coisa, tá? A esquerda é uma esquerda liberal, você tem a esquerda socialista. Ou seja, dentro das pautas da esquerda, você tem também, nos últimos anos principalmente, nas últimas décadas, um acento também forte nas chamadas identidades. Agora, é o seguinte, tem uma crítica de esquerda que eu acho que é puro moralismo. O que é o moralismo? Fica dizendo o seguinte, agora só se tem essa identidade. Como se as pessoas não fossem atravessadas por isso, por conta de uma série de condições sociais, e não tivesse que afirmar sua identidade, inclusive como forma de existir. Então, uma esquerda, ou movimentos políticos, ou partidos progressistas, seja o que for, que não olha para a questão das identidades, não está olhando para a realidade. Mas tem que saber que as pessoas, elas têm identidade. E elas se movem a porcentagem. Silvio.